Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. E os autógrafos dos astronautas que a levaram até lá. Quero vender a bandeira porque eu quero ir a Paris. Essa foto foi assinada por John Young, Kim Merringley e Christian Du. Esta bandeira foi levada até a Lua a bordo da Apolo 16 durante a primeira exploração científica das montanhas lunares. Isso é sensacional. O que quer fazer com ela? Eu quero vender. E quanto quer por ela? Bom, eu fiz umas pesquisas e o único que eu encontrei foi vendido recentemente. Foi vendido por 23.900 dólares. Tá legal. Eu estou apaixonado por isso no momento e quero fazer algo a respeito. Eu vou descobrir quem é que entende mais sobre isso e vamos descobrir o valor e eu te faço uma proposta. Parece justo? É justo. Chamei meu amigo Mark para ver se ele consegue autenticar. E se ele conseguir, estamos falando de uma boa grana. Então, o que te preocupa nisso aqui? Essa bandeira foi para a Lua? Talvez. Dadas as restrições de tamanho que eles tinham nos voos, esses eram tipos de bandeiras que eles carregavam. Dando uma olhada em tudo isso aqui, se as assinaturas estiverem corretas, acho que é uma bandeira lunar. Falei, moça. Valeu, Mark. Obrigado. Sem problema. Foi um prazer. O Mark confirmou que a bandeira parece legítima, mas só se as assinaturas forem reais. Então agora vou trazer um perito em caligrafia. Ai, isso tá me deixando tão nervosa. Vamos dar uma olhada. Dá pra ver bastante suavidade em algumas letras em particular. A mesma coisa no método. Interessante. É muito consistente. Muito bem, olha só. Está tudo nos conformes. É uma peça autêntica. Sem sombra de dúvidas. Puxa, esse é ótimo. Legal. Muito obrigado. Parabéns. Toca aqui, amigão. É pra já. Maravilha. Sai pra lá. Essa é uma peça incrível e eu a quero. O problema é que com peças assim, as pessoas sempre acham que valem uma fortuna. Quanto quer por ela? 23.900. Não. Está tudo completinho. Eu sei que está tudo completinho. Essas assinaturas não valem muito. Valem uns 500 dólares no total. Tá legal? Eu pago 3.500. Bom, acha que consegue pagar 4.000? Ou eu brigo com você mais um pouquinho e falo que quero 5.000 para fecharmos em 4. Eu... 4.000. A senhora venceu. Obrigada. Nunca tinha visto isso antes. Faz o recibo dela, tchau. É tipo um truque mental Jedi.